As imagens da confusão rapidamente se espalharam pelas redes sociais. A chapada que bateu no rondo, que bateu no moleque, o moleque está estirado lá, está querendo vazar aqui. O rapaz que conduzia o veículo foi identificado pela polícia militar como Natan Matos Costa, 21 anos. A revolta dos motoqueiros é porque o jovem estaria embriagado quando atropelou o entregador Demerson Jean Araújo, também 21 anos. Na hora que eu estava parando a moto, o rapaz estava evadindo o local, com um amigo dele em outro veículo. Acabou quase me acertando também, quase provocando outro acidente. Então fui atrás do veículo para pegar a placa do carro e tudo mais, porque isso foi uma missão de socorro. Já que não queria ajudar no conserto da moto, nem nada, nem prestar socorro para o meu filho, deveria ter ajudado. Agora sair sem prestar socorro é muito difícil. Ele até fala para uma testemunha que estava gravando que não iria embora. Acabou de quase matar uma pessoa, vai embora, olha aí. Não, não foi embora não, moço. Mas foi. O amigo que o levou embora não aparece nas imagens. Ele ficou o tempo todo esperando no carro de luxo. Aqui um outro amigo, que estava junto também, entra na situação. Vai filmar, ele já está fugindo para frente. Não, vai fugir. O acidente aconteceu aqui nesse movimentado cruzamento da capital, subindo aqui a Avenida Portugal e cortando a Avenida D, região aqui do Setor Oeste, levando lá para a região do marista afora. Era por volta ali de sete horas da noite, de um domingo. De acordo com as testemunhas, o rapaz no carro de luxo vinha descendo a Avenida D. Já o motoqueiro subia por aqui, a Avenida Portugal. De acordo com as testemunhas, aquele sinal ali, estava aberto para o motoqueiro. Estava verde. E aquele outro sinal que agora está verde, Douguinhas, vem para cá agora, vem aqui comigo por favor. Aquele outro sinal ali, que agora está verde, estaria vermelho para o motorista, que estaria com uma turma, alguns carros inclusive, vindo da região dos barzinhos do marista. Parece que eles estavam no boteco, lá no marista, inclusive dentro do carro, como a imagem mostra do rapaz do Audi, tinha cerveja lá dentro, ele estava acompanhado com uma garota, mas tinham outros carros onde estavam os amigos dele. Inclusive, como mostra a imagem, um dos amigos dele desce para dar apoio para ele. O motoqueiro subindo aqui, Douglas Felipe vai vir comigo, o carro vindo de lá, a colisão teria acontecido nesse ponto aqui, pelas imagens dá para ver. O impacto foi tão forte, que o motoqueiro veio parar aqui, inclusive quebrou a vidraça desse muro, dessa cerca, dessa loja de automóveis. Fez aqui os estilhaços aqui, ó, de vidro, ó, encheram duas caixas. Essa carenagem aqui que eu estou pegando, inclusive, é da moto da vítima, que ficou toda arrebentada. E ele ficou muito machucado, caído aqui, claro, os motoqueiros que foram passando na hora tomaram as dores, né? Só que não foram para agredir. O rapaz que estava visivelmente, inclusive os vídeos mostram, visivelmente embriagado. Eles queriam impedir que ele fosse embora. Os amigos que estavam com o autor do atropelamento começaram a defender. Nisso começou ali, surgiu um princípio de confusão, mas não passou disso. Corpo de bombeiros foi acionado, polícia foi acionada, só que a polícia não chegou a tempo. Quando estava rolando ali um bate-boca, um homem que estava numa Mercedes, ele sai dali com o carro, o rapaz estava sentado, quando ele vê que o pessoal descuidou, ele entra dentro da Mercedes e o motorista da Mercedes dá fuga. Eles vão embora. Depois disso, o corpo de bombeiros chegou, que não foi acionado pelo autor do atropelamento, ou seja, teve a omissão de socorro, teve a fuga também, porque deixou o local e bem depois o pessoal da polícia militar chegou e registrou a ocorrência. Essa pista é bem ampla, dá sim para o motorista ter uma amplitude. O que a gente vê é somente uma pessoa alcoolizada, uma pessoa fora de si, que não consegue ter uma boa imagem de uma moto, que tem todas as sinalizações possíveis, com o farol aceso, uma moto que está em dios, uma moto nova, e acertar ele dessa forma, que ele quase perdeu a vida. A vítima está internada no Hugo. O estado de saúde é regular. Ele está se recuperando, graças a Deus. Se fraturou só a fíbula, mas está em observação, o estado dele é estável e continua lá no Hugo. A PM informou por nota que uma equipe do batalhão de trânsito foi deslocada ao local do acidente, onde registrou a ocorrência. O condutor da motocicleta foi socorrido pelo corpo de bombeiros. O condutor do veículo evadiu-se do local do acidente, mas foi identificado e seu carro foi apreendido. Foram realizadas diligências com o propósito de localizá-lo, sem êxito até o momento. A vítima foi orientada a representar o caso na Delegacia Especializada em Investigações de Crimes de Trânsito, a DICT. A delegacia informou que não foi acionada, porque felizmente não houve morte. Nesse caso, para a DICT investigar, é necessário a representação da vítima, que ainda não fez isso, pois está hospitalizada. Os motoqueiros têm medo do trânsito da Grande Goiânia. Eu tenho família em casa. Eu saio de casa sem ter a certeza de voltar para casa, infelizmente.